Salve, salve rapaziada, olha só quem chegou, Mavic Mini 2, diretamente da China até o Brasil e o melhor, sem tarifar, roda a vinheta. Então rapaziada, quem acompanha o canal aí, tava ligado que ia chegar um drone aí pra mim, um Mavic Mini que eu comprei numa promoção relâmpago aí do AliExpress. Eu paguei 2.500 reais nesse drone aqui com frete grátis e o mais impressionante, ele veio sem tarifar, veio nessa embalagem com essas fitas bonitonas aqui, escrito em chinês. Aqui tá falando que eu sou uma pessoa muito bonita, boa pinta, aqui tá falando que eu sou um cara legal. Vamos lá, vamos abrir essa caixa aqui e vamos ver como que chegou, se veio certinho, veio faltando alguma coisa. Afinal de contas é produto de promoção, esse preço nem no Paraguai a gente consegue, né? E vamos abrir essa belezinha aqui. Então já de posse aqui do meu canivete do MacGyver, eu vou começar a abrir, vou tentar abrir sem danificar. Por incrível que pareça, não veio quase nada destruído a mercadoria, algumas quinazinhas aqui pequenas. A caixa veio meio que intacta em relação a outras mercadorias que a gente acaba recebendo aí da China. A gente não sabe dizer se é lá ou se é nos Correios daqui, mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos abrir essa belezura aqui. Rapaziada, essa fita preta com dourado que eles mandaram, chinesa aqui, falando que eu sou o cara mais bonito de Andradina, que aqui é a minha cidade, dá até dó de cortar de tão bonita que é essa fita aqui. Mas vamos lá, tcharam, tcharam, tcharam. Tá ele aqui lacradaço, ó, lacradaço. Do jeitinho que a gente pega nas lojas lá no Paraguai, quem acompanha meu canal aí viu o unboxing que eu fiz, é um review, na verdade, que eu fiz de um drone, de um Mavizum. Que foi o meu último drone, né, o penúltimo, na verdade, esse aqui, que tá sendo o último. E viu que ele vem dessa forma aqui, vem lacradinho. Vamos tirar ele dessa caixa aqui, que deve estar numa pressão danada. E vamos abrir esse trem aqui e ver como que veio as mercadorias. Ah, molecada, ó o bichão aqui, ó. DJI Mini 2, né, não é nem Mavic mais, é DJI Mini 2. Essa Mavic já nem vem mais escrita, olha lá, ó, ultralight, ultraleve, 249 gramas, cara. Então, segundo as nossas legislações aí, esse dronezinho é tido como um brinquedo e ele não precisa de certas burocracias pra pôr ele pra voar. E lacradar a sua caixa, é, eu não comprei a versão do combo Fly More, eu fiquei com medo da caixa vir muito grande e tarifar. E também não tinha, não tinha na promoção o Fly More, tá, o que tinha na promoção era esse kitzinho, só o drone com uma bateria. Aqui são as coisas que vêm no drone, os cabos e tal, manual, um parzinho de hélice, os sticks, uma chavetinha e o rádio, tá bom? É o que vem no, na caixinha aqui, ó, maiores 16 anos. E aqui tá algumas especificações em relação a número de serial. Pra fazer homologação, precisa desses números aqui, quem já fez homologação tanto na Anac quanto na Anatel. Na Anatel é bem facinho, na Anatel tem um vídeo aí no canal explicando como que faz. Aqui, ó, tem uma coisa interessante, ó, ele fala que é cívico pra iPhone, certo? Por quê? Eu vou explicar já pra vocês, assim que eu abrir esse pacote que eu vou falando. Olha a hora da felicidade, ó, 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 vamos passar o canivete aqui e deslacrar o bichinho. Por que que ele vem específico pra iPhone? O aplicativo, que é o DJ, DJ iFly, ele não tá disponível na loja da, da, que é pra quem tem celular Android, da Google, no caso, né, Play Store. Só tá disponível pra iOS, a galera do iPhone, os burguês, né? Então, o que que acontece? Existe sim, tem como voar com ele, tem como baixar o aplicativo por APK. Inclusive, eu já baixei aqui no meu celular. E eu vou depois tá mostrando pra vocês aí, ó, hoje eu só vou, aqui nesse vídeo, eu só vou mostrar o unboxing aqui, mostrar o que veio na caixa. E nos próximos vídeos, eu vou mostrar ele já em funcionamento, já vou fazer atualizações, ativação, tudo que tem que fazer num drone, pra deixar ele pronto pra voo. E vou mostrar pra vocês como que faz pra baixar esse aplicativo por APK. É diretamente no site da DJ iFly. Provavelmente, a DJ iFly teve algum problema aí, com a Google, pra, pra não ter colocado esse aplicativo disponível na loja, é, da, pra quem tem Android, tá, na, na, na Play Store. Então, rapaziada, vamos abrir aqui, ó, a caixinha, param, que coisinha linda, ele é bem pequenininho, vem com todos os lacrezinhos aí, zeradinho. Bem bonitinho, deixa eu pôr a caixa ali, tá aqui, bem bonitinho, 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 tá, é um Maviczinho Mini 2, né, ou só Mini 2, a câmera dele, tá, e ele tem uma excelente resolução. Um dos motivos de eu ter vendido o meu Mavic 2.1, já é justamente um problema crônico que eles vieram aí, que as baterias estavam inchando, estavam perdendo baterias aí muito fácil. E eu resolvi me desvincular dele, antes que acontecesse alguma coisa na minha mão. A gente sabe que essas coisas são muito caras, né, as baterias são muito caras, e é uma sacanagem você pagar caro num produto. E o meu, na época, custou, o dólar tava 3,60, eu paguei no Paraguai, se não me engano, ele saiu pra mim por 8.500 reais o Mavic 2.1, tá, hoje tá mais de 20 aí, né, aqui no Brasil. Tá em torno de 20 conto um Maviczinho 2.1. Esse aqui, pelo que eu cotei aí no Mercado Livre, essa versãozinha que não é o Combo Fly More, o pessoal tá pedindo aí 6, 5,800, né, quer dizer, paguei bem menos que a metade do preço aqui do Brasil. E no Paraguai ele tá em torno de 3.200, 3.300, fora o risco que você tem de perder ele na estrada. Aqui, e o que você gasta pra ir buscar, né, aqui, é, ele não, não tarifou, talvez por, não sei o motivo, né, ele, ele ultrapassa o valor dos 100 dólares aí, que é a nossa cota de importação, bem mais de 100 dólares, né, eu paguei 300 e poucos dólares nele, porém, ele não foi tarifado, não foi taxado, e eu tava contando já com essa, com essa tarifação. Porque fazendo as contas, o que eu gasto pra ir no Paraguai buscar um dronezinho desse aqui, tá certo, a gente acaba trazendo outras coisas, né, mas os riscos, riscos de viagem e tudo mais, é, acaba compensando ainda assim pagar a taxa de 60% do valor da importação, tá, e mais o IOF, acaba mesmo compensando. Eu fiz todas essas contas antes de comprar, tá, e na verdade eu comprei ele meio que por acidente, eu cliquei ali em comprar, eu parcelei ele, fui fazer uma simulação, quanto que ficaria as parcelinhas pra mim lá, e sem querer eu cliquei em comprar, tentei, é, cancelar essa compra, porque eu não tava nem podendo gastar, mas não teve jeito, eles já tinham enviado, o pessoal foi bem rápido mesmo, vou mostrar pra vocês aí no final do vídeo o histórico da compra dele, e ele chegou até mim aqui, graças a Deus não foi tarifado, né, então já é uma coisa boa. Aqui tem a, a sobrecaixa dele aqui, tem mais uma caixinha aqui dentro, vamos virar de ponta cabeça, porque eu estou com uma mão só, então vamos tirar tudo capotando aqui, lá dentro não tem mais nada. Aqui a gente já se depara com o controle dele, tá, que eu vou estar abrindo aqui pra vocês, o controle é maior do que o drone, só pra vocês terem uma ideia, olha o tamanho do controle, e olha o tamanho do drone, do rádio controle, certo? Aqui são os cabos USB normal, USB tipo C e o lighting que provavelmente deve estar no, no rádio já. Aqui um USBzinho pra carregar e atualizações, ele não vem com tomada pra carregamento, mas pode usar uma de celular. Aqui é uma chavetinha pra poder tirar as hélices, né, fazer a substituição aqui das hélices. Na realidade vem dois pares de hélices, tá, rapaziada? Dois pares, eu falei um par só, mas vem dois pares, e vem um parzinho de stick reserva. É, que o esquema dos sticks dele aqui é o mesmo esquema dos, dos Mavic 2, eles tem o lugarzinho onde guarda ali, remove pra poder transportar mais fácil. E o Manuelzinho, né, o velho Manuelzinho. Uma coisa que eu falo nos meus vídeos aí, é, sobre essas sílicas que vêm. Essa sílica, cara, é muito importante no armazenamento da, principalmente da bateria. Essa sílica, pra quem não sabe, ela tira a umidade do ar. Então, no lugar, é, pessoal que mora em lugares muito úmidos aí, litoral e etc, é legal armazenar as baterias dos drones com essa sílica dentro. Ela tira a umidade do ar. Essa é a função, pra quem não sabe, essa é a função dessa sílica aí. Então, aqui tá ele, eu vou abrir aqui só o rádio pra vocês verem, vou dar uma abrida nas perninhas dele pra ele dar uma espreguiçada. E já vou finalizar o vídeo, colocando aí no final, todo o histórico aí de compra desse, desse Maviczinho 2. E pra quem tá chegando agora de paraquedas, já se inscreva no canal, vai ter muito voo bacana aí. É, vou tá ensinando a fazer atualizações, ativações. Vou mostrar como que faz pra baixar o aplicativo pra Android, porque não tem disponível na Play Store. E, é, nós vamos acabar de abrir aqui, e em seguida já vai o histórico de compra. Então, rapaziada, drone já aberto, já com as perninhas reganhadas aqui, bem safadinho, né? E aqui tá, detalhe dele aí, tem muito review já, então não vou ficar me aprofundando muito nesses detalhes. Eu queria mais mostrar pra vocês que foi uma importação sem tarifação. Compartimento da bateria, a bateria já vem dentro dele, certo? Aqui é a bateria que vem nele, vem com uma bateria só. Aqui o rádio controle, gigantesco, suporte pra celular, eles mudaram, colocaram na parte de cima. O mini, é, anterior aí, ele é na parte de baixo. E aqui os sticks, conforme era no, no meu Mavic 2, 1, né? A gente tira daqui, rosqueia aqui. E o que, é, ajuda bastante no transporte, não fica aqueles sticks ali dobrado, mexendo aqui, né? E é isso aí. Beleza, meus amigos, então, no final aí, o review aí da, da compra, o histórico da compra. E já senta o dedo no like aí, se inscrevam no canal, pra ver mais vídeos aí dessa belezinha voando. É, o próximo vídeo vai ser o ativando ele. Já vou pôr pra recarregar aqui, ou pra carregar, que é a primeira carga, né? Deixar tudo carregadinho, bonitinho, pra fazer as devidas atualizações. Se precisar fazer a bindagem do rádio, a ativação do drone em si. Então, meus amigos, aqui tá o histórico aqui da compra do drone. Eu não, óbvio que eu não vou ainda qualificar, que eu preciso fazer os testes nele. Ver se o drone veio tudo bonitinho, não tá com nenhuma bateria com problema e tal. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Então, o drone, ele tava R$2,800. Aí, eu recebi aquela, aquele e-mail da, do desconto, né? Tava dando R$275,00 mais frete grátis aqui. Então, eu paguei R$2.530,00 nesse drone. Ele foi parcelado, tá, rapaziada? A perda de vista aí, tá bom? Eu comprei ele aqui, vamos ver, vamos ver aqui a data da compra. Aqui, ó, horário da compra. Eu comprei ele no dia 27 do 8. Então, hoje é dia 15 do 9. Ou seja, ele chegou com menos de 15 dias aqui. Aproximadamente 15 dias. Eu comprei ele. Comprei meio que sem querer. Tentei cancelar, mas não deu certo aqui o cancelamento. Parece que o rapaz já tinha enviado. Foi bem rápido, assim. Eu fui me dar por ser que eu tinha comprado, na verdade. Algumas horas depois. Eles foram bem rápido mesmo no envio. Não ficou aquela enrolação pra enviar, tá? E não foi tarifado, o que é mais importante. Tá aqui. Paguei R$2.530,00 nesse drone. E aqui tem um, por exemplo, por R$2.797,00. Que é o kit normal, tá? Eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui pro vídeo não ficar muito longo. Mas vamos colocar um kitzinho normal aqui. Um kitzinho básico aqui. Frete grátis também, tá, rapaziada? É esse aqui, ó. É o kitzinho básico. É o que eu comprei. R$2.797,00. Quer dizer, nada, nada. Eu tive aí 200 lavai pedrada de desconto. O que compensou muito, né? E achei bem legal aí o preço do drone, tá? Achei bem bacana essa compra. E eu já tava contando com a tarifação. Já tinha feito as contas que compensava. Tarifar ia sair pouquinho mais que ir buscar um no Paraguai. Porém, o Paraguai tem o lance da gente perder o drone na estrada. O risco de acidente, quebrar um carro. E fora os gastos que a gente tem pra ir. E é um pouco cansativo pra fazer um bate e volta, por exemplo. Vem ficar mais econômico a viagem pro Paraguai. Eu moro até porque perto, não muito longe. Dá pra fazer um bate e volta. Mas, mesmo assim, eu achei mais viável importar, mesmo contando com a tarifa. E, às vezes, a gente dá essa sorte de não ser tarifado. Beleza, meus amigos? Então, se inscrevam no canal. Deixem seus likes aí. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gosta mais. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.